Se você me olhar, vou querer te pegar Minha voz na hora, curtição e hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero sentir com você na madrugada Dança, vou lá até o chora e a gata me liga Mas tá sem balada, quero sentir com você Na madrugada dança, vou lá E hoje vai rolar Tchê 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 t Obrigado.